Já tá aí embaixo, vou descer com o carro Beleza, beleza Peraí, tá descer o carro Ai, me deu, me deu, me deu um tiro Deixa eu entrar no carro, deixa eu entrar no carro, pelo amor deus Vamos trocar? Derrubei, derrubei, vambora, vambora Caguei em um, vamo, vambora Ai, nossa Vai, bora, bora, bora Eu não consigo entrar no carro Vai, bora, bora, vai Se prepara, na frente Foca na frente agora Pau, vai, cumbia, cumbia Ai, caralho, ai, caralho É de cima, né? Puta que pariu Ai, pudeu, pudeu Consegue levantar atrás? Agora, velho, infelizmente Caralho É, exemplo de calma Tem cara aqui, viu? Aqui dentro? Tem Caralho, me atiraram de cima, sei lá da onde essa porra Vou deitar aqui pra me curar Tô me curando aí no container 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 Se fuder esse jogo Eu bati na árvore, deu muita bossa, velho Mano, o nego tá pistola, viu? Só fica no cantinho mesmo Eu não tenho capacete, cara É a onda da minha cabeça toda hora Tô de 12 aqui Caralho, mano Sei lá, velho Quer tomar um banho aqui comigo? Hum, que delícia A gente pode ficar aqui, hein, João Tô tirando pelo buraco da porta Não tá nem vendo nada Quero que eles se matem, só isso, mano Eu não dou minha cara mais não, mano Tem cara em cima Uhum Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa de XP Tô vendo Derrubei Boa Matei Hehehehe Hehehehe É muito formado essa porra, cara Do nada, tá ligado? Eu não sei não Tem cara, tem cara, eu acabei de ouvir Tem cara aqui Janela, janela Coitado Olha lá, correu Levei Boa Tem mais nenhum aqui não Tem cara de bomba ali Vai lá Mandar outro danc para dentro Caralho Não sei onde é que os caras tão Porra, eu precisava olhar esse cara pra pegar o capacete dele Mas tem cara aqui na frente, se pá Atrás da árvore Do outro lado A árvore lá de trás, é mais de trás Vem comigo aqui, vem comigo Aí mano Isso, aqui ó Cara, a gente tem que correr pra... Dá pra correr pra esquerda aqui Papai Eu tomei de outro negro, cara Boa, boa Você consegue me levantar? Não, não vai dar tempo Olha pra tua esquerda Caralho Vem, vem me pegar Consegue? É agora É agora Agora não dá É agora eu vou morrer Só dois Boa Quatro, três Você sabe onde eles estão? Não Eu acho que tá ali em cima ali Naquela árvore que tava Será que tá ali ainda? Eu sei que tinha uma na esquerda, mano Calma que eu vou me curar aqui Tem bebida aí? Eu tenho uma Como dá pra? Pega aí Pega aí Pode pegar Eu aposto que estão nessas árvores Achei Vou jogar uma granada aí Achei Que caralho É o Burnes morrer que a gente ganha É lei isso agora Se fosse com você, velho Se fosse com você O que você fez, velho? Tomei desse cara aí Olha o cara do carro chegando aqui Ele tá na minha direita Ele tá na minha direita Não, não É Derrubei Derrubei ele já Atrás da caixa de areia na guarita Porra Tem um cara correndo aqui Tem um cara correndo aqui No chão? Olha pra guarita Filha da puta Tem um cara na guarita Não consigo ver na guarita Não consigo ver na guarita Qual? A do lado direito ou a esquerda? Olha lá Tem mais um Tem um cara vindo aqui, eu acho Tomou? Tomou? Tomou um ou duas? Deitei o filho da puta Olha o outro Zé Buceta ali, ó Ele tá atrás do carro fugido Olha o carro passando lá Passou dois carros pra lá Ó, o cara tá se rastejando ali Ah, morreu Otário Morreu? Tem um carro fugido, tem um babaca ali Só tem um lá? Sim Tô no iron, velho Muito ruim Tá se mexendo pra caralho ali Mano, dá cover aí Se ele levantar Vai Tá fazendo barulho Vai Mano, não tem ninguém Ah, tem Ai, cai Dei um tiro de carro nele Dei um tiro de carro nele Ah, velho Dei outro tiro de carro nele, mano Matou, mataram, mataram Aproveitar Vamos reto aqui, ó Pra direita Ó o carro aqui, mano Nordeste, velho Desceu aqui Não, ele carro tá podre É, desceu sozinho o negócio Aqui tem o negativo, velho Dá pra gente correr por aqui, ó Tô com você, Ney Que isso? Tô me atirando Tô suprimindo os caras Começa a correr aí, porra Tô correndo, porra Consegue sair? Suprimei geral, mano Agora se alguém puder suprimir de volta Eu agradeço Agora é a minha vez de levar a tiro dos caras Quem que tá tirando de SKS? É vocês? Sou eu, sou eu Tá Fudeu, velho Esse cara chegando Aqui O cara tá O leak nem você Aquela hora O cara tá me atirando no observatório Acho que eu vou morrer agora Calma, 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 calma Caralho, acertei dois no capa dele Boa, irmão Vem Atire de volta que eu vou tomar tira agora Atire de volta alguém Eu não tenho visão Não sei nem onde é que é, pra falar a verdade Tô atirando nem um doente mental Na torre Derrupei um Ainda bem que não deu nada, porra Tem o carro chegando Pegou minha negativa Tá pro lado do Onats Batei um Pai, bateu Boa Matou? Boa, tem no observatório ainda Mataram do carro? Matou Tomou Deitou Se pode cá Se pode cá Se pode cá Me ajuda aqui Me ajuda aqui Aonde? Tá negativa 330, tá negativa Sim, sim Devia ter que avançar um pouco O observatório tá safe ainda? Não tem Não tem Não tem não Dois vivos Tô vendo um Direita Direita Calma, calma Viu bem? Morreu Morreu Ó o outro lá NW Na graminha Tomei nele Vai gente Sério Dois hits Três hits Quatro Tá bom Bela Nossa, o cara tomou tiro todo mundo Ele é um babaca Tomei 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 Tomei